A minha vida, ela estava passando por uma transformação, pois eu estava ainda naquele lance, puxa meu, será voltar para o YouTube, começar a fazer vídeo de volta, nossa, eu parei por tantos anos, e a Liz sempre me incentivando, outro amigo também que me incentivou muito foi meu querido amigo Robson Sakai, e onde eu tenho amizade com ele até hoje, espero que dure para sempre ali, o Robson eu conheci também meados junto com a Liz, então foram duas pessoas muito importantes nesse começo, nessa iniciativa de querer que eu voltasse a fazer vídeos para o YouTube, sair para tocar, fazer workshops e tudo mais, visto que eu não estava ainda na pira, eu sempre falava assim, puxa, acho que eu não sou afim mais, meu negócio é dar aula, e nesse período eu comecei a estudar cada vez mais, mas sem querer fazer vídeos, e ali foi a minha empolgação, porque nesse período também eu estava andando de moto, estava treinando, umas coisas assim que totalmente fora da casinha, eu ando de moto até hoje, ando em autódromos, mas eu acredito que a paixão que eu tinha pelas motos, elas diminuíram bastante, pois o foco estava voltando para a guitarra, e eu queria correr atrás do tempo perdido, visto que eu estudava muito pouco, estudava lá uma hora e meia, duas horas, eu acredito que é muito pouco, porque quando você quer chegar em alto nível, cada vez melhor, você tem que abdicar a tua vida sobre o instrumento, eu lembro que quando, tá, eu comecei a postar alguns vídeos no YouTube de volta, e até a Alice ficou feliz, o Robson também, mas eu postava com o meu celular, pois eu tinha vendido todo o meu equipamento, equipamento de iluminação, câmera, as minhas guitarras em si, por situações financeiras complicadas na minha vida, e eu fiquei ali, meu, com uma guitarrinha, um computadorzinho, que eu já tenho, esse computador eu tenho até hoje, assim, e graças a Deus ainda ele serve, né, mas foi complicado, eu falei, meu, como que eu vou voltar a fazer vídeo, daí eu comecei a pesquisar, meu, como que eu posso melhorar a qualidade de áudio para um celular, daí eu comecei a pesquisar e descobri como fazia isso daí, e até então eu comecei a fazer vídeos, assim, no celular, nessa época que eu voltei, eu acredito que eu tinha uns 53, 56 mil inscritos, assim, né, enquanto a galera já estava ali com mais de 100 mil inscritos, um milhão, três milhões, eu falei, nossa senhora, eu fiquei tanto tempo, assim, afastado, e eu lembro, que quando eu comecei a voltar, fazer os vídeos, com o celular, um cara falou assim para mim, eu acho que foi até o Robson, e também outras pessoas, eu falei, meu, você viu quem falou de você, é o Nando Moura, eu falei, Nando Moura, puxa, eu não conheço, eu estava tão alienado, assim, fora, assim, da internet, e eu fui ver esse vídeo, e esse vídeo que o Nando Moura fez, já se fazia um ano, então, quando ele fez o vídeo, eu nem vi o vídeo, eu fui ver só depois de um ano, e até eu mandei uma mensagem, lá no vídeo, eu falei, puxa, meu, obrigado, pelo elogio, obrigado pelas palavras, assim, desculpa não ter respondido antes, porque a internet aqui, estava complicada, é o meu querido amigo, Gustavo Guerra, que me presenteou aqui, com esse CD, me mandou até uma carta aqui, muito legal, ele faz um desenho, dele, e de mim aqui, com a D. Bonsley, Gustavo, eu estou usando inclusive, a camisa do Gustavo, aqui, Gustavo, gosto muito de você, cara, acompanho o teu canal, já há muito tempo, e acompanho o teu trabalho, há muito tempo, fiquei triste, quando você parou, né, nós estamos juntos aí, meu irmão, nós estamos juntos, confira, a técnica desse monstro, aqui, que já foi considerado, diversas vezes, um dos melhores guitarristas, do Brasil, meu, depois de um ano, eu respondo o cara ali, assim, até que eu fui, ver quem que era o Nando Moura, guitarrista, professor, e, e assuntos voltados, a política, né, falei, pô, legal assim, né, eu lembro que o Nando, acho que estava com, não sei se dois milhões, ou uma coisa assim, falei, nossa senhora, professor de música aí, com dois milhões de inscritos, mas eu vi que também, a pegada dele, era uma outra coisa, outros guitarristas também, com um monte de acesso, eu falei, meu Deus do céu, tudo bem, vambora, né, comecei a fazer meus vídeos com o celular, e tudo mais, e mesmo assim, eu dando poucas aulas, né, poucos alunos ali, e, sem grana, né, sem grana, assim, sobrando, para chegar e falar assim, meu, vou comprar uma câmera, às vezes, você que está assistindo, pode até passar por isso, né, você fala assim, porra, meu, queria uma câmera melhor, mas, eu tenho tantos compromissos, eu, às vezes, eu não posso comprar, puxa, eu queria uma iluminação, queria montar um esquema, e, meu, sem dinheiro você não consegue fazer nada, e eu ali de forma precária, daí um amigo chegou e falou assim, Gustavo, é, por que você não faz uma vaquinha aí, para te dar uma força aí, é, para você, conseguir comprar outros equipamentos, porque realmente eu não tinha condição nenhuma, é, escola, né, plano de saúde, água, luz, internet, que eu precisava para dar aula, e, meu, uma série de coisas, eu falei, pixi, tá, vaquinha, meu, como é que é esse esquema, daí o meu amigo acabou me ajudando ali, falou, nossa, faz assim, pode, eu fiz a tal vaquinha, meu, falei que era para comprar equipamento, que eu estava voltando para o YouTube, não sei o que, tá, beleza, meu, a gente quase atingiu a meta lá, mas, meu, faltou muito pouco, desde já, eu quero agradecer muito a você, meu, que me ajudou ali nessa, nessa época, foi uma das épocas que eu mais precisei da minha vida, para dar uma guinada, porque realmente eu não tinha condição, e a galera ajudou ali com a vaquinha, foi muito legal, quando eu vi, falei, meu, putz, as pessoas gostam de mim, as pessoas querem que eu volte, e, nesse, nesse tempo, é, eu tenho um aluno até hoje, né, que é o meu querido amigo, o Fábio Tadeu, o Fábio Tadeu, assim, é um cara incrível, é, mediante a eles, que eu consegui essas guitarras, a Magist, quero agradecer, assim, do fundo do coração, assim, uma pessoa, assim, incrível, assim, um irmãozão mesmo, ele falou, assim, ô, Gustavo, você está afim de voltar para o YouTube, eu vi que você fez uma vaquinha, tudo mais, assim, que câmera que você quer? Eu falei, meu, eu não posso exigir muito ali, mas eu, eu andei pesquisando, o pessoal usa mais ou menos essa câmera, que era uma T6i, falei assim, putz, meu, a câmera é uma T6i, assim, tá, eu estou juntando grana, estou quase lá já, ele falou, beleza, meu, passou um tempo, ele falou, ele mora em Campinas, né, ele falou assim, Gustavo, vamos, estou indo para Curitiba, vamos se encontrar, beleza, porque até então eu fazia aulas via WhatsApp para ele, né, e, meu, quando eu cheguei lá, o cara estava com a câmera, eu falei, nossa, ele falou, meu, isso aqui é um presente meu para você, eu falei, não, mas eu estou fazendo uma vaquinha, a galera está me ajudando a comprar a câmera, então eu vou te pagar, ele falou, não, não precisa pagar, isso aqui é um presente meu para você, eu falei, caramba, agora eu recebi o dinheiro da vaquinha, o que eu faço? Ele falou assim, meu, tem um monte de coisa para você comprar, que você precisa, você precisa comprar um pedestal, você precisa comprar iluminação, você precisa comprar lá, as coisas para o vídeo rolar, assim, né, eu falei, não é verdade, eu precisava de uma lente, né, porque, meu, eu estou aqui na frente da câmera, a, ó, meu, dá uns, assim, ó, dá uns quatro palmos, assim, então a câmera é muito perto de mim, porque minha sala não é tão grande, então essa daqui é uma lente grande angular, então, meu, eu estou a menos de um metro da câmera, e ela pega toda essa extensão, e realmente, lente, iluminação, meu, a luz em si, só a lâmpada é caro, meu, eu acabei investindo o dinheiro da vaquinha, não na câmera, que era o objetivo, mas, era o equipamento, assim, final, assim, para poder fazer a filmagem, né, e, meu, quero agradecer demais a você que me ajudou nessa época, né, na vaquinha, então, meu, se tem uma luz aqui na minha cabeça, se tem aqui pedestal, se tem microfone, se tem essa lente que, que me possibilita fazer isso daí, tenho certeza que é um, é um mérito seu também, de ter me ajudado, eu quero, não tenho palavras para lhe agradecer, e meu querido amigo, Fábio Tabeu, por disponibilizar a câmera, na verdade, depois eu falei, meu, como assim, meu, acabei trocando em aulas com ele, falei, meu, então, não precisa pagar a aula, vamos trocar a câmera, então, por aula, ele não queria, não sei o que, mas eu acabei convencendo ele, porque eu não gosto muito de, não gosto muito não, não gosto nada de, de explorar ninguém, né, beleza, comecei a postar os vídeos, ele ficou super feliz, o meu querido amigo, Robson Sakai, também ficou feliz ali, o Robson me ajudou muito, porque nessa época também, mesmo tendo toda, a estrutura que eu, precisava para fazer os vídeos, eu não tinha grana muita, daí o Robson ia lá, comprava material, é, ajudava de uma outra forma, essa câmera que eu estou hoje, e o Robson também, acabou comprando essa câmera, mas eu falei, meu, vamos trocar por aula, ele falou assim, meu, eu vou comprar a câmera, daí a gente já deixa aí um ano de aula, então, meu, até hoje o Robson me ajuda em muitas coisas, assim, agradeço de coração, né, e é claro, eu acho que toda essa aribandade, você que assiste meus vídeos também, é, adquirindo os métodos, sempre é de grande ajuda, pois eu sou um músico, né, e o músico, é difícil você conseguir ter uma, uma carreira bem sucedida, tem alguns que conseguem, tem alguns que ainda não conseguem, mas não é nada fácil, eu posso dizer que hoje, eu estou numa situação assim, que me deixa bem mais confortável, vivendo de guitarra, né, e graças a vocês que me ajudam, mas é claro, não é mil maravilhas, os mesmos problemas, é, que todo mundo, e todo bom brasileiro passa, eu também passo, então, não estou assim, numa situação assim, 100% confortável, mas, mediante a que eu estava, meu, é, mudou da água para o vinho, assim, e foi muito legal, esse contato no YouTube novamente, as pessoas, é, o carinho, eu fiz muitos amigos, que eu não tinha, quando eu postava os vídeos no YouTube, então, meu, hoje, muitos, eu sei o nome das pessoas, que aparecem aqui nas lives, que, pessoal que está estudando os meus cursos, meu, eu tento atender, assim, com o maior carinho, pois eu sei que, ser pessoal, vem me ajudando muito, e a minha retribuição é ajudá-los, a todos vocês, seja uma free lesson, seja, um material, assim, que eu faço com muito carinho, realmente, para ajudar, né, claro, né, me ajuda também, a sobreviver nesse mundo, da música, e continuar, é, trabalhando cada vez mais, para isso, né, então, muito obrigado, e eu passei por isso, né, meu, e essa minha empolgação, depois, putz, agora a câmera, meu, eu comecei a estudar, cada vez mais, e eu vou fazer isso, 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 e eu vou fazer isso,